Vem diretamente da Chapada Diamantina, Bahia Vem pra cá a Leoma Ferreira É sucesso! Essa música foi baseada em fatos reais Eu conheci uma morena linda do cabelo caseado Aqui na Praia Itacoã, em Salvador Na Minha Bahia, foi mais ou menos assim, minha galera Estou de frente à praia Olhando as ondas do mar Quando eu vejo você passar Não vejo mais as ondas do mar Morena linda do cabelo caseado Morena da cor do pecado Morena do cabelo caseado Da cor do pecado Morena do cabelo caseado Da cor do pecado Vou pegar meu violão Vou pegar meu violão E fazer esta canção Esta canção Só pra você Meu amor Vou pegar meu violão Vou pegar meu violão E fazer esta canção Esta canção Só pra você Só pra você Estou de frente à praia Estou de frente à praia Morena da cor do pecado Morena da cor do pecado Morena do cabelo caseado Morena da cor do pecado Na cor do pecado Na cor do pecado Vou pegar meu violão Vou pegar meu violão Vou pegar meu violão E fazer esta canção E fazer esta canção Esta canção Só pra você Só pra você É sucesso total Da chapada de abatina Bahia Para o Brasil Ali é o Mar Ferreira Vamos embora Quando você vinha aqui em Salvador Não deixe de conhecer Tudo que há em meu amor Quando você vinha aqui em Salvador Não deixe de conhecer Tudo que há em Salvador Aqui em Salvador Tem o mercado modelo Aqui em Salvador Tem o elevador Lacerda Aqui em Salvador Tem muitas coisas Incríveis Mas vou te levar Pro farol da barra Meu amor No farol No farol da barra Aqui em Salvador No farol No farol No farol da barra Aqui em Salvador Depois do farol Vou te levar Em todas as praias Em todas as praias Aqui em Salvador Agora Rua Grigório de Matos Pelo Rio em Salvador Rua Grigório de Matos Foi aqui onde você cantou Rua Grigório de Matos Pelo Rio em Salvador Rua Grigório de Matos Foi aqui onde você cantou Foi aqui onde você cantou Cantou, 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 cantou Rua Grigório de Matos Pelo Rio em Salvador O Agrigórios de Matos foi aqui onde você filmou O Agrigórios de Matos, Pelourinho em Salvador O Agrigórios de Matos foi aqui onde você filmou Foi aqui onde você filmou, 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 filmou Foi aqui onde você filmou, 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 filmou O Agrigórios de Matos, Pelourinho em Salvador O Agrigórios de Matos foi aqui onde você filmou Quando você vinha aqui em Salvador Não deixe de conhecer tudo que há em meu amor Quando você vinha aqui em Salvador Não deixe de conhecer tudo que há em Salvador Aqui em Salvador tem o mercado modelo Aqui em Salvador tem o elevador lacera Aqui em Salvador tem muitas coisas incríveis Mas vou te levar pro farol da barra, meu amor No farol No farol da barra Aqui em Salvador Depois do farol vou te levar em todas as praias Em todas as praias Aqui em Salvador Agora, rua Grigório de Matos Pelo Rio em Salvador Rua Grigório de Matos Foi aqui onde você cantou Rua Grigório de Matos Pelo Rio em Salvador Rua Grigório de Matos Pelo Rio em Salvador Rua Grigório de Matos Rua Grigório de Matos Foi aqui onde você filmou Rua Grigório de Matos Pelo Rio em Salvador Rua Grigório de Matos Foi aqui onde você cantou Eita, cadê as palmas? A Leona Ferreira bate aqui, rapaz Eita, que incrível Rapaz, eu gostei da sua pegada, viu? Sua pegada é boa, mas olha É a pegada da música Essa pegada que você entrou Foi muito boa, viu? A galera gostou, né? Já chamou a galera na xixa E chegou com esse forrozinho Gostoso, hein? Você que é de Bahia, né? Vamos mandar um abraço pra Bahia? Chapalha de Mantina, Bahia Brasil Tá linda joia, você Todo mundo tem que te conhecer Ah, que maravilha Passa o telefone às redes sociais Quem quiser te achar Como faz? Pra me achar é fácil Nas redes sociais Eu tô em todas as plataformas digitais Eu tô no Instagram, TikTok, Facebook Enfim, todas as redes sociais Então, meu telefone é 011-9977-61020 Pode me contratar pra fazer show aí no Brasil inteiro Você sabe que eu tava com saudade de você, viu? Olha, Omar Eu vou puxar sua orelha, tá? Porque você não pode demorar tanto pra ver No programa Portal do Sucesso Nós sentimos saudade de você É, show aí Ah, mas não pode esquecer Praticamente Eu acho que foi o primeiro programa Que você apresentou Foi aqui no Portal do Sucesso, né? Verdade Que te apresentou pra todo o Brasil Não pode esquecer do programa Portal Quem te deu a primeira oportunidade Não pode esquecer, rapaz Não é verdade? Obrigado, meu amigo Eu não esqueço, não O que você achou da galera da capoeira aí Que tá aí hoje? Do mestre Tita Muito legal Eu também sou capoeirista, sabe? Cadê as palmas pra galera da capoeira aqui, gente? Turma da capoeira Daqui a pouco vão se apresentar Acho que mais de 30 pessoas aqui, viu? Eu sou da capoeira também Você é da capoeira? Eu sou da capoeira Ah, então tem que dar uma gingada aí hoje, viu? Quando eles... Pode gingar o mestre Tita? Mestre Davi, mestre Tiago Pode... Ele pode gingar também? Então espera pra você gingar também, viu? Ah, legal Dá uma gingada boa Sabe cantar as músicas? Sim, sim Ah, então já tá na turma mesmo Com certeza É... Vamos te homenagear Com um troféu Vozes de Ouro Do programa Portal do Sucesso Aliomar Feira Obrigado, Sara A quem você dedica? Mestre Tita falou, tá falado Ela aprovou, viu? É... Eu dedico Primeiramente agradecer a Deus Porque sem ele eu não... Eu não tava aqui E agradecer a você, Sara Que sempre me apoiou e me apoia E foi aqui onde eu comecei E hoje eu sou um cara conhecido Pelo Brasil e o mundo Primeiramente Deus e você Então... Eu tô sem palavras E... Que Deus abençoe nós todos E abençoe a capoeira Eu também sou capoeirista, sabe? Você tá vendo? Estão mostrando a família certa Gente, capoeira é cultura Vocês sabem o que é cultura? É capoeira E o programa Portal do Sucesso Também é cultura Vem trazer essa cultura linda Maravilhosa Daqui a pouco Então se tu quer gingar Tu vai mostrar o teu gingado Daqui a pouco também Sim, sim Eu vou gingar com o maior prazer, sim Cuidado Cuidado das flores Epa Opa, opa Vamos lá Olha Ele sabe mesmo Olha lá Eita As palmas Obrigado, Gerson Cadê a energia do capoeira Cadê a energia do capoeira? Minha amiga Sara Ele realmente Ele sabe um pouco Mas precisa treinar muito mais Se preparar Mas fala com o mestre Tita Que eu tenho milhões de grupos de capoeira Pra colocar pra você Beleza? Olha Você está com o mestre Obrigado, mestre Tita Daqui a pouco tu volta Tá bom? Se o mestre Tita falou Está falado Está vendo? Mas seu negócio também é cantar Cantar E também dar um esporte Nas horas vagas Capoeira é esporte É vida Tá certo Obrigado, meu amigo Volta mais vezes Obrigado, Sara Eu volto sim Obrigado pelo convite E Assim que você me convidar Novamente Eu venho com o maior prazer Pra estar cantando Pra essa galera Linda, maravilhosa E não deixa de não participar Das minhas redes sociais, galera Eu tenho várias músicas Lá no meu canal E aí participa Seja bem-vindo Fala pra galera Gente, chama lá Olha lá Nas redes sociais Aliomar Ferreira No YouTube Instagram Spotify Em todas as plataformas digitais Isso é estourado Obrigado, meu amigo Volta mais vezes As palmas